A CIDADE NO BRASIL No Brasil do século XXI, milhões de pessoas vivem mal. A pandemia deixou claro, habitação social é uma questão de saúde pública. Muita gente vive sem segurança fundiária e sem acesso à infraestrutura básica que a civilização deveria garantir. Por exemplo, não tem banheiro de uso exclusivo ou só possuem um espaço pequeno demais, escuro, abafado, sujeito à inundação. Música Segundo dados de 2014 da Fundação João Pinheiro, havia no Brasil quase 15 milhões de domicílios urbanos inadequados. A definição é clara. Domicílio inadequado é toda moradia precária, onde existe coabitação familiar involuntária ou onde o inquilino tem de pagar um aluguel elevado por padrão do imóvel. Vamos ver de perto como é a vida em algumas dessas casas, situadas em Brasília, São Paulo, Rio e Salvador. Uma amostra da realidade enfrentada por milhões de brasileiros de norte a sul. Brasília não é só o plano piloto e o eixo monumental. Em torno deles, nas chamadas cidades satélites ou em ocupações, vivem mais brasileiros que na capital planejada por Lúcio Costa. A cidade estrutural fica no setor complementar da indústria de abastecimento, cortada pela via estrutural, e daí vem o nome. Ali se instalaram catadores atraídos pelo lixão, que não era regularizado na época. Com muita luta, essa gente conseguiu direito aos lotes e a vários serviços urbanos. 82% dos domicílios tem renda até cinco salários mínimos. São 45 mil pessoas, como Maria dos Santos, seu marido Juarez e os cinco filhos. Atualmente eu não estou trabalhando, estou desempregada. Eu trabalho no atelho sanitário, que é o lixão da estrutural. Mas como todo mundo sabe que acabou, aí eu não faço mais nada. Estou em casa, quer dizer, faço em casa. Meu marido fez essa casa para, por enquanto, até arrumar. E até hoje não arrumou, tá? Desse jeito. É tudo improvisado. A janela era essa parte que deixou para a cozinha, para fazer uma janela, e não colocou a janela, foi caindo o cijolo, está aí um buraco. Aqui é onde eu dormo, e meu marido dorme aqui também. Está tudo improvisado. O guarda-roupa só está hospedado, acabou já estragando tanto o velho. E também não tem janela? Não tem janela. E é bem fechado, sem ventilação nenhuma. Vivo desse tempo agora, que é muito quente, e aí eu não consigo dormir no meu quarto. Eu venho dormir na sala com as crianças, por causa que é muito quente o meu quarto. Meu nome é Maria dos Santos Elias. Eu tenho 49 anos. Eu moro aqui na estrutural, nesse endereço, há 20 anos. São Sebastião fica a 26 quilômetros do eixo monumental. Começou como uma agrovila de cujas olarias saíram boa parte dos tijolos usados nos prédios desenhados por Oscar Niemeyer. Depois da construção de Brasília, as olarias fecharam e foi surgindo o núcleo urbano, sem qualquer planejamento. Vários governos tentaram ordenar o espaço, mas ainda há uma área de risco. Vivem ali 115 mil pessoas, em 12 bairros. Um deles é o residencial do Bosque, onde moram Maria Rita e o filho dela, Jonathan. Isso aqui é só o cimento mesmo, né? Os pássaros são um cimento muito fininho, que ficava quebrando, fazendo buraco, e eu que fico tampando. Eu moro aqui dentro de 2001. Pois é, eu vim e fiquei aqui, aí depois foi que eu pensei, meu Deus, por que eu fiquei num barraco desse jeito, né? Poderia ter procurado outro melhor, por causa do meu filho. O Jonathan, ele depende de mim pra tudo, tudo. Meu filho não faz nada, nada. Ele vai fazer 22 anos, e é um bebezão. Bebezão, não faz nada, nada. O primeiro lugar era aterrar, né? Levantar esse barraco. E eu gostaria também de ter um quarto dele. Ter um quartinho dele, pra ele ter a caminha dele, o lugarzinho de guardar as coisinhas dele, os brinquedinhos dele. O Jardim da União fica no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Boa parte das 560 famílias que vivem ali, muitas em casas de madeira ainda, começaram a ocupar a área ociosa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, a CDHU, em 2013. Em 2018, um plano urbanístico popular, feito com a ajuda de uma ONG de assessoria técnica, a PABiru TCA, melhorou o local. A redefinição de quadras e lotes foi mais um passo na luta pela permanência no território. Vanessa e o marido Paulo Ricardo vivem ali com os filhos e acolhem a irmã, o marido e mais uma sobrinha. Eu já trabalhei de várias coisas, já fui baconista, já fui confeiteira, já trabalhei na área de recepcionista, já fiz um pouquinho de cada. Antes de eu engravidar dele, eu fui mandada embora do emprego, que não era registrado, mas eu trabalhava. De lá pra cá, eu optei não trabalhar mais, fora, por conta das crianças mesmo. Porque pra trabalhar tem que pagar pra pessoa, então o salário que a gente recebe hoje em dia não dá nem pra mal comer. Meu pai que exatamente construiu o barraco de madeira, meu pai que levantou essa amarração é o que seria a minha casa de bloco alvenaria. Tudo é meu pai, tudo é ele que exatamente levantou a minha casa. O núcleo Eucaliptos é uma das regiões mais carentes de Santo André, já na divisa com São Bernardo, no chamado ABC Paulista. O núcleo integra o bairro Cata Preta, uma homenagem ao capitão José de Oliveira Cata Preta, prefeito de São Bernardo entre 1892 e 1896. até 1990 nem bairro era. No Cata Preta vivem quase 12 mil pessoas, entre elas Camila e seus dois filhos pequenos. Minha casa tem apenas dois cômodos, então por conta do quarto ser bem pequeno, a gente dorme tudo numa cama de casal. Antes de eu vir pra cá, eu morava em São Bernardo, eu morava com a minha mãe na casa que era do meu pai. Como ele acabou falecendo, tivemos que estar vendendo. Eu tento conter esse cheiro de mofo, tudo, eu limpo constantemente, duas vezes por dia, com álcool, canje das paredes, os móveis, o chão, por causa do cheiro, pra diminuir mais, tanto o pó como o cheiro do mofo. Eu gostaria de mudar daqui, não do bairro, da casa. Não consegui vender por conta da estrutura mesmo. Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, só foi reconhecido como bairro em 1988, mas a ocupação começou em 1901, pelos trabalhadores que construíram o castelo do Instituto Oswaldo Cruz. Em 2007, Manguinhos recebeu obras do PAC. O conjunto de 12 favelas tem mais de 35 mil moradores, incluindo Dona Geralda, os três filhos e uma neta. Gravou o vídeo? Gravou o vídeo. Do tempo todo, do norte que eu tô aqui, eu tenho uns 50 anos, no Manguinhos. Tive meu filho aqui, criei meu filho aqui, porque o pobre tem que morar em favela mesmo. A gente mora em favela porque a gente não tem condição, tem que morar mesmo. Pra eu comprar outra casa maiorzinha que tenha dois quartos, sala, cozinha, eu tenho que ter uns 100, cento e pouco, eu não tenho. Eu queria comprar outra maiorzinha, porque a gente tem que dormir tudo junto. Ninguém, se Deus defenda, se cair um doente dessa doença, não tem como isolar. Tem como isolar? Não tem, vocês estão vendo. Tem que morrer tudo um por cima do outro. Se tiver de morrer, vai morrer. Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, virou bairro em 2017. Antes fazia parte de Bangu. É formada por um grande conjunto habitacional e uma favela bem próxima da Avenida Brasil, onde Suellen mora com as três filhas. Aqui morava minha mãe. Minha mãe saiu e eu vim morar aqui. Depois minha mãe voltou, ficamos morando todos juntos aqui. Eu saí, fui morar de aluguel. Então aqui eu moro há 25 anos. Pode ser que eu nasci e fiqueira daqui. um pouco tempo atrás eu tive tuberculose. Na tuberculose, eu perdi o meu lado direito do pulmão. Então eu sinto muito a falta de ar. Então pra dormir no quarto não dá. Porque é sufocante demais. Então, aqui um tempo atrás pegou fogo em tudo. Tudo. Queimou, veio a parte elétrica todo dia. Pegou fogo. Ficamos no escuro, um breu, durante as duas semanas. Aí tem um rapaz aqui que trabalha como eletricista. Pra mim, não ficar sem luz, ele foi e fez a gambiarra direto. Mas eu só tenho luz na sala. Na cozinha eu não tenho luz. No quarto é escuro, não tem luz também. Só na sala. Aí minha geladeira fica na sala, pra ligar na gambiarra. Porque na cozinha não tem energia. Vamos falar dos dois, não fala. Vou ter dois trabalhos, hein? Então daqui eu não sairia. Porque aqui é uma coisa querendo ser minha e eu não vou morar de aluguel, não vou passar dificuldade. até minhas filhas se estabilizaram em outros lugares. Entendeu? Então daqui não sairia, não. Águas Claras é um bairro situado no miolo de Salvador, às margens da BR-324. Sua formação se deu inicialmente com a instalação do Hospital Dom Rodrigo de Menezes, popularmente conhecido como leprosário em 1949. Hoje, Hospital Couto Maia. Surgiram loteamentos vizinhos para os funcionários do hospital e com eles muitas ocupações irregulares. O borracheiro Matheus e sua mulher Patrícia moram em Águas Claras. Boa tarde. Aqui é Matheus, simplício da Silva, 42 anos. aqui era praticamente no chão, barro puro. A gente comprou esse terreno e com o dinheiro que eu vinha trabalhando nas empresas, no salário, eu vinha comprando material e fui pagando um rapaz para fazer a casa. Quando a gente comprou esse terreno aqui, a gente mandou fazer um pedaço do barraco. Como demorou, eu peguei uma lona, joguei por cima e entrei para morar. Com frio, sem frio, mas para deixar de pagar aluguel. Porque antigamente, a gente pagava aluguel, aí saímos do aluguel, passou a dormir dentro da borracharia, em cima dos pneus. Dorme eu, Mateus e Messias numa cama, Clara e Clarice na outra, e Isadora e Isabela dormem nesse quarto aqui. As duas dormem junto, porque é um bicama. Eu gostaria de ter um quarto para cada uma delas, que é Clara, Isadora, Isabela e Clarice. O menino ainda está pequeno, dá para dormir com elas, mas na verdade não tenho condições de fazer esse quarto todo. A comunidade do Solar do Unhão surgiu a partir de casas improvisadas entre a Baía de Todos os Santos e a Avenida, perto do casarão onde está o Museu de Arte Moderna da Baía, projeto da arquiteta Lina Bobardi. No local moram 2.500 pessoas que oficialmente são moradores do bairro 2 de julho. Dona Anieta e seu filho vivem ali. Eu era empregada doméstica, trabalhava na barra, depois conheci esse rapaz, o pai de meus filhos, e vim morar com ele aqui. Era eu e ele só. depois foi que a gente foi ter filho. Meu filho, meu maior problema é essa parede aqui e o quarto de meu filho. Mas o que tem? É muito morfo, muita sujeira. Eu fico com medo de algum bicho entrar naquela parede ali por causa do cheiro do morfo, as coisas, e morder ele. Aí eu não tenho confiança nem em deixar ele dormir lá dentro. ainda estamos fazendo só para ele estar enxutinha, não tendo assim, que está manchadinha ali, mas está enxutinha agora porque não tem chovido esses dias. Aí eu fico preocupada de algum bicho sair e morder ele, entendeu? Se eu falar com Deus em minha oração, por Deus, eu estou dando minha opinião quando eu sou engenheira eu não sou nada, eu só sou lavadeira. Lavadeira eu lavo bem, passo bem, eu sou muito procurada. A Vila Rui Barbosa surgiu da invasão de uma área próxima ao chamado Caminho da Areia em Salvador em 1949. Da noite para o dia foram levantados dois mil casebres em pleno mangue, dando origem a uma favela onde Dona Railda vive hoje com sua grande família. Eu, Railda Neve Bispo, tenho 35 anos. Meu marido, Jonathan Aparecido dos Santos de Jesus, 27 anos. Meu filho, Paulo Henrique, tem 16 anos. Meu filho, Ian, Neve Bispo, tem 14 anos. Meu filho, Igor, César, Neve Bispo, tem 12 anos. Minha filha, Maria Esté, Bispo de Jesus, tem 6 anos. Meu filho, Jonathan Aparecido, dos Santos de Jesus, Júnior, 4 anos. Meu filho, João Paulo, Bispo de Jesus, 3 anos. Meu filho, Tiago, Neve Bispo, tem 10 anos. Meu dia a dia, cuidando daqui do meu filho, botando ele para fazer a obrigação dele, enquanto o meu marido sai para trabalhar. Fazer comida. Já tem dois dias que eu não faço, que não tendem de casa comida. De nada de onde que meus filhos choram, que eu não comi, eu não tenho o que comer. Quando tem dever, eu boto para ele fazer. Quando a escola não manda, eu boto ele para fazer atividade. Ou então ele brinca na porta de bicicleta. Mas ele não tem. Os vizinhos que emprestam para ele ficar brincando. Ele joga bola aí. Ou então na praça. Eu não posso deixar ele desprezo. Ele já não tem aula para ficar preso dentro de casa, para ficar com a mente vazia. Eu deixo ele se distrair, jogando bola. Esta casa que eu estou é, na verdade, um cenário virtual, que só a tecnologia garante. Por sinal, um cenário livremente inspirado na casa, que Dona Dalva construiu em São Paulo. Dalva fez uma poupança, contratou o escritório Terra e Tuma, arquitetos associados, e mostrou que é possível ter uma casa confortável e saudável sem ser uma mansão. O projeto ganhou até um prêmio internacional. Morar aqui tem mais de 40 anos. O meu quarto tinha uma rachadura num teto, na rachadura. Quando eu chego do serviço, cheguei em casa, já cheguei aos 9 dias, foi tomar banho. Aí depois, aquei todo. Falei, gente, o mundo está acabando. Não foi o mundo que acabou, não. Sabe o que aconteceu? Aí me dá até uma emoção triste. O teto caiu em cima da minha cama. Mas foi Deus que me ajudou, que me mandou empurrar eu para ir tomar banho, senão o que tinha caído em cima de mim. Seis horas, quando eu levanto, já abro aqui, já é bem arejado. As flores do meu jardim, olha aqui. Olha que beleza. A roseira. Eu plantei a mudinha assim, desse tamanho assim, e ela está bem crescida. Eu me chamo Dalvina Borges Ramos. Eu tenho 78 anos. Eu sou diarista. De norte a sul, muitos brasileiros enfrentam a pandemia em espaços saudáveis, modernos, confortáveis e elegantes como este. Ao sermos obrigados a passar mais tempo entre quatro paredes, todos nós descobrimos, afinal, como a nossa casa é importante. A partir de agora, vamos conversar com arquitetos, professores, dirigentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e especialistas. Obedecendo às regras do isolamento social recomendadas pelas autoridades sanitárias, vamos discutir as formas de resolver este problema que a pandemia evidenciou. Afinal, a qualidade das nossas habitações, ninguém mais duvida, também é uma questão de saúde pública. Vale repetir, se o Brasil tem quase 15 milhões de moradias precárias, é certo que há, pelo menos, 45 milhões de brasileiros vivendo em locais cujas condições facilitam a contaminação por todo tipo de vírus. Espaços onde é impossível obedecer as determinações das autoridades de saúde e cumprir uma quarentena aceitável. os participantes do nosso encontro virtual conhecem bem essas realidades e também acompanham e participam da longa luta dos arquitetos para mudar essa situação. A arquiteta e urbanista Josemê Gomes de Lima está em Maceió, Alagoas. Ela é responsável pela Comissão de Política Profissional do CalBR. No início da pandemia, quando começou esse processo e que a orientação era ficar em casa, eu particularmente entrei em pânico porque eu estava mandando para casa uma pessoa que vive num espaço que ele tem que dividir com seis, sete ou oito pessoas, muitas vezes com outras famílias, um espaço que não tem janela, um espaço que não tem banheiro, um espaço que não tem água, um espaço que não tem saúde. Nesse momento, a gente precisa resgatar, precisa entender que é papel do arquiteto fazer isso. Tratar da cidade e tratar das moradias que não tem condição de habitabilidade é papel do arquiteto e a gente precisa ter responsabilidade e urgentemente assumir esse papel. Um dorme no sofá, eu durmo aqui com meu filho no chão, boto aquele colchão, meu marido dorme lá no quarto com os três pequenos, os outros dormem em um, dormem em outro em uma cama. Aqui é o quarto que dormem meu filho e meu esposo porque a cama é pequena e eles são pequenos tem que dormir na cama a cada frieza que eu durmo no chão com os maiores. Esse quarto aqui nem eu nem ele não dá pra dormir. Eu doida pra ter um quarto pra dormir e não consigo. Só Jesus pra me ajudar e os homens. Aqui, praticamente, quem dorme aqui, aqui dorme eu e minha esposa, aqui dorme meus dois filhos pequenos e cá dorme no quarto de cá, dorme minha filha Isadora Isabela. André Blanco é coordenador da Comissão de Desenvolvimento Profissional do Cal São Paulo. André, o que a pandemia revelou aos arquitetos? Como a gente pode ter essa visão de entender esses aspectos e problemas, né, que foram colocados ligados à habitação precária, né, patologias na construção, falta de infraestrutura, de saneamento e uma cidade que é ilegal. Grande parte da cidade que vivemos ela não tem um acompanhamento do profissional da área técnica, de um arquiteto, de um engenheiro pra validar esses processos e dar segurança, qualidade e conforto pros moradores. A Habitar para a Humanidade é uma organização global que já está em 70 países, sendo que cada país adapta as necessidades locais. Na Índia, por exemplo, a prioridade é banheiro comunitário, não é nem a casa das pessoas. Mário Vieira é diretor executivo da ONG no Brasil. Mário, o que a pandemia pode trazer para brasileiros que vivem muito mal? A pandemia trouxe para a superfície um problema que é estrutural do Brasil, um problema que necessita de avanço e esse avanço necessário só vai ser possível quando o governo, empresas e sociedade civil se unirem na construção de uma política que resolva definitivamente a questão da habitação no Brasil. Minha casa não é ventilada. A única circulação de vento que eu tenho é a entrada da porta. Aqui não tem janela, não tem circulação nenhuma aqui. É tudo fechado. Esse barraco é muito baixo porque é muito quente. No calor é horrível, esse calor, esse forno. Pode dormir até no chão, mas não dá para dormir porque o calor é grande. Aí a gente tem que coisar, tem que botar aquele ar, compre a prestação. Paguei e botei lá. É calor, é abafado. Quando é frio, é frio. Por conta das brechas também que ali eu coloquei buchas no tempo de frio. Aqui é muito frio. Aí cada buraco eu tampei para não entrar muita frieza porque entre os blocos também tem, se você for perceber, tem umas brechas. Tem alguns que aparecem, outros não. Aí aqui é frieza, quando é frio, é muito frio. Emerson Fraga é conselheiro do CalBR. Emerson, o que transforma uma casa num local seguro? O lugar seguro, ele precisa estar dentro de normas técnicas. Ele precisa atender requisitos minimamente necessários para que verdadeiras venha a ser seguro e assim o cidadão, a sociedade possa enfrentar esta situação que assola o mundo. E ainda é importante salientar e falar que para cada um real investido em infraestrutura, rede de água adequada, rede de esgoto adequada, será cinco reais a menos na saúde. Aí como é que é o quarto? aqui essa parede aqui foi eu que suspendi. Aqui não foi eu, porque aqui já estava que eu mandei fazer. Aí fizeram errado. Eu botei as quatro colunas para não deixar a casa cair. Aí, a frituação aqui, ó, tá vendo? Como fica, tudo embolorado, ó. Aqui falta um reboco, abrir um comungol, ou um comungol, ou uma janela, tanto faz, entendeu? Abrir um comungolzinho para clarear mais, para ela ficar mais o dia à vontade. A porta dessa casa era ali por dentro dessa casa de cima. Eu tampei ali, aqui era uma janela, eu quebrei, botei a porta aqui, mandei abrir essa janelinha aí. Aí ficou mais rarejado, porque era tudo fechado. Nós não estamos com condições de fazer nenhuma reforma. Porque o dinheiro que eu ganho do auxílio é muito pouco, ou bem manter a casa, ou bem manter a alimentação do meu filho, comprar gás, tudo isso. A única reforma que eu fiz aqui desde quando eu entrei só foi pintar, porque a gente tinha que queimar de cal por causa da bactéria da tuberculose. Tinha que queimar, isso aí foi o pessoal do Palabra Posto que veio, trouxe o cal para queimar aqui a casa toda. Em plena pandemia, os brasileiros têm reformado mais suas casas. Com isso, muitos produtos subiram de preço. Outros estão em falta nas lojas de materiais de construção. Mas uma coisa não mudou ainda. Mais de 85% constroem e reformam suas casas sem orientação de arquitetos e urbanistas ou engenheiros. Esse número foi levantado a partir de uma pesquisa realizada pelo CAL e pelo Instituto Datafolha e não mudou com a Covid-19. O principal motivo para as pessoas não contratarem um profissional é financeiro, segundo o Datafolha. 45% dos entrevistados apontam essa razão para reformar ou construir por conta própria. 33% dizem que faltou dinheiro e 17% classificam o trabalho do arquiteto como muito caro. Quem nunca recorreu a arquiteto explica sua decisão pela falta de recursos porque acha que não vai precisar ou por outros motivos. O que muitos ainda ignoram é que desde 2008 há uma lei que garante o acesso gratuito ao trabalho técnico de profissionais especializados para as famílias de baixa renda. A lei não foi regulamentada e não há um fundo específico para financiar esse direito e por isso ela ainda é pouco aplicada. A lei é resultado da experiência desenvolvida em Porto Alegre pelo arquiteto Clóvis Yulgin Fritz. Ele fez o primeiro programa de assistência técnica para habitação de interesse social na prefeitura e ao se eleger deputado passou a lutar para viabilizar esse caminho. Clóvis teve a colaboração do também deputado baiano Zezel Ribeiro nessas batalhas. Em 2008 eles venceram mas 12 anos depois ainda é preciso fazer valer esse direito à moradia de qualidade. O Clóvis Yulgin Fritz era arquiteto e urbanista elaborou o projeto de lei no congresso o outro colega arquiteto e urbanista Zezel Ribeiro baiano foi meu colega de turma na faculdade ele foi o relator e a lei foi aprovada em 24 de dezembro de 2008 e até hoje pergunto-se o que foi feito no país enquanto plano de governo muito pouca coisa o que existe são situações e exemplos assim espaços tem muita coisa ainda para ser feito o convívio faz parte da civilização e o convívio só é bom quando ele é bom para todos eu acho difícil ainda nesse período de pandemia sairmos com soluções milagrosas mas uma escada se sobe degrau por degrau mas é preciso ter a clareza de onde que a escada começa onde que ela termina e aonde queremos chegar presidente Luciano o que há de novo assistência técnica para habitação de interesse social além de um direito tem que ser entendido como uma política de saúde pública habitação não é só a casa é também o conjunto que o cerca com espaços públicos com espaços de circulação e mobilidade com espaços de lazer para que as pessoas vivam felizes é banho frio que faça chuva que faça sol é frio não chuveiro elétrico não temos a gente botou e fizemos uma encanação direta só a noite que sobe água de dia a gente não tem água porque a água é muito fraca é água da rua não tem um caixa d'água entendeu então só a noite é muita cisterna muita bomba ligada então não tem força para subir que é água direta da rua para a gente tomar banho quente a gente no fogão panelinha e balde evidentemente há situações que você tem que ter uma intervenção um pouco mais radical mas geralmente a experiência nos mostra que é tão carente de assistência técnica que medidas básicas você muda radicalmente o conforto da conforto térmico o conforto psicológico da casa que é o melhor é uma cozinha tornar uma cozinha adequada do banheiro isso dá uma autoestima evidente para o morador já cheguei a ficar três dias fora de casa porque molhou colchão tive que jogar fora molhou móveis molhou tudo a gente pega a panela bota aqui pega o balde e bota um senta no sofá o outro dorme em pé e a minha esposa a gente fica em pé olhando eles e água escorrendo e água escorrendo eu estou sem guarda-roupa já perdi dois que me deram já perdi comprei um e um ganhei já perdi o conselho de arquitetura e urbanismo de santa catarina tomou como missão estratégica sensibilizar os gestores públicos sobre o papel da assistência técnica para habitação de interesse social a presidente Daniela Sarmento tem rodado o estado realizando seminários sobre a questão quando a gente traz a possibilidade da TIS a gente traz também alternativas para se resolver o problema da habitação social dos municípios que é um grande desafio complexo que todas as prefeituras precisam buscar compreender para poder resolver então eu acho que a TIS amplia todo esse debate e com essa divulgação com o posicionamento estratégico do conselho nós conseguimos a defesa desse tema através da política pública São Paulo tem a maior quantidade de moradias insalubres e precárias presidente Geraldine na prática o que o CAU São Paulo tem feito nesse campo o nosso envolvimento com o tema foi disparado o maior de todo o país outros estados também fizeram situações semelhantes mas em razão do nosso potencial com o número de profissionais e com os recursos oriundos das receitas do CAU das anuidades e dos RRTs o CAU São Paulo conseguiu aí publicar e viabilizar esse edital que se encontra nesse momento em fase de seleção não sabemos ainda quantas propostas vamos receber mas a nossa expectativa é dentro do ano de 2020 investir até 6,2 milhões de reais em ações de assistência técnica cada projeto ele prevê um mínimo de contratação de 30 profissionais e são 27 projetos então nós estamos falando aí de quase mil profissionais para poder desenvolver esses projetos desde 2008 em várias cidades tem se processado diversas iniciativas de melhorias habitacionais com assistência técnica entre outros arquitetos da vila digna engenharia social de campo grande e mora digna ainda em escala reduzida esses empreendedores têm melhorado as construções precárias a custos aceitáveis são vários modelos de negócio mas em todos a assistência técnica ajuda a fazer diferença iniciativas valiosas como demonstração dos resultados que podem oferecer uma das experiências mais importantes foi comandada por Gilson Paranhos na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal nós montamos 14 postos de assistência técnica justamente nas áreas mais necessitadas do DF e essa experiência de estar lá nos mostrou que a única maneira concreta da gente conseguir interferir e dar uma contribuição para a sociedade é estar presente lá dentro nós começamos com um investimento de 8 mil reais por unidade habitacional conseguimos fazer transformações sérias contundentes para as famílias com 8 mil reais passamos para 13 mil nós saímos do governo esses valores eram de 15 mil reais e hoje a CODAB já trabalha com 25 mil reais por unidade então 25 mil reais por unidade nós conseguimos fazer uma transformação enorme nessas habitações quando a gente analisa o déficit habitacional brasileiro com profundidade nós vemos que a melhoria habitacional ela é muito mais importante do que a produção de unidades novas a gente quando pensa em juntar um dinheiro alguém cai doente é sempre assim então não tem muito planejamento vou fazer obra daqui a dois anos então não tem muitos planos em primeiro lugar do fundo do meu coração um lugar para o meu filho dormir bem um lugar predileto que é o meu sonho dar um quarto a meu filho digno para eles dormirem bem e a segurança da minha casa a situação agora está bem difícil então não tenho condições nenhuma mas eu gostaria muito de poder estar arrumando minha casa com a ONG arquiteto de família Mariana Estevam trabalhou durante oito anos em um mesmo território o bairro Vital Brasil em Niterói hoje ela atua em Mauá na Grande São Paulo como é que foi essa experiência Mariana? nós trabalhamos a partir de um diagnóstico completo da casa identificamos quais são as prioridades e trabalhamos a execução da prioridade eleita da intervenção com maior urgência e a partir daí a família também passa a ter uma noção de quais são as outras necessidades e aos poucos ela vai elaborando vai executando criamos também diferentes estratégias para viabilizar as obras criamos um microcrédito rotativo também adequado às condições da família então era uma forma de viabilizar as obras e as famílias pagarem aos pouquinhos e qual a dificuldade de prestar essa assistência? é um choque cultural que pode existir e nós não temos o preparo na nossa formação como assistentes sociais tem então é uma questão de falta de prática falta de hábito mas que pode ser vencido ao longo do tempo não podemos entender que só a elite pode ter deve ter acesso ao arquiteto porque dessa forma a gente está assumindo que a nossa função é supérflua é dispensável e não é um conhecimento essencial Fernando Assade você comanda o Vivenda é um programa que oferece vários kits de reforma a partir de modelos pré-estabelecidos de materiais como pisos azulejos louças tintas e janelas que custam entre R$ 1.500 e R$ 4.000 e podem ser parcelados em até 12 vezes mas o importante é o que vem junto assistência técnica para construir a solução a gente precisa partir disso qual que é a necessidade dessas pessoas na Vivenda como a gente entendeu que esse era o ponto de partida a gente começou a explorar os atributos não é uma coisa unilateral como o próprio nome diz é uma solução em melhoria habitacional é assim que eu vejo como a TIS deve se inserir nesse campo como o próprio Gilson Paranhos que é um grande amigo e mestre nosso nos ensinou uma vez projeto concluído é obra concluída o que vocês estão fazendo especificamente na ONG Habitar para a Humanidade Mário Vieira nós já tínhamos um trabalho mapeado ao longo dos anos de pequenas organizações que estão distribuídas pelo país de norte a sul e nós mapeamos mais de 60 organizações pequenas organizações e montamos uma rede onde o objetivo é fortalecer essas pequenas organizações que são negócios de impacto ou são organizações sem fins de lucro assim como a Vivenda é um negócio de impacto e a Habitat é uma organização sem fins de lucro para que faça o recurso chegar lá na frente para que faça tecnologia tecnologia de construção de acompanhamento de projeto de atendimento social das famílias que é um componente super importante para que faça com que todos esses recursos possam chegar cada vez mais a ponta e atender cada vez um número maior de famílias O resultado dessa rede que foi criada no início da pandemia tem se mostrado bastante animador são reuniões semanais capacitações recursos captados e o mais importante as obras sendo feitas para quem precisa lá na frente Enfrentar a pandemia em casas mal construídas é muito pior Sofrimento foi muito sofrimento passamos muita necessidade muita necessidade sempre era ainda para eles querendo brincar e aquele sofoco aquela choradeira que ela estava já de tempo de enlouquecer mas Deus entrou em primeiro lugar em minha vida Ia estar todo mundo contaminado se alguém pegasse convite aqui porque aqui não tem saída aqui é um cômodo só para nós cinco E na pandemia Mário vocês tem alguma ação específica? Habitante num primeiro momento fez um atendimento básico e distribuiu quase seis mil kits de alimentos de higiene pessoal e higiene da casa num segundo momento construiu 420 pias comunitárias mas tudo isso a gente ainda está falando fora da casa e os problemas que estão dentro da casa Um alto percentual de arquitetos manifesta interesse em trabalhar com baixa renda mas só 8% já trabalharam efetivamente Fernando como superar isso? A gente entende que para atingir esse desafio de reformar essas 40 milhões de casas a principal estratégia é a gente estruturar esse sistema da melhoria habitacional ou esse mercado da melhoria habitacional ou seja é criar uma estrutura para que todo mundo possa jogar o jogo que os arquitetos possam jogar o jogo que os bancos possam entrar com os financiamentos de jogar o jogo que os pedreiros que as indústrias de material de construção que as lojas de material de construção e claro o governo também entre jogando o jogo especialmente atendendo essa lacuna que às vezes os mecanismos mais clássicos de mercado não atendem que é a parte toda do subsídio atender as famílias que não podem pagar Conselheiro Guivaldo num certo sentido os arquitetos já sabiam que algo assim poderia acontecer não é? Sim já há bastante tempo quase que estavam profetizando o que iria ocorrer nas nossas cidades ou seja cidades sem infraestrutura sem qualidade de vida sem acesso público com qualidade de transporte e isso em relação a cidade A responsabilidade é o seguinte ainda que previsto no estado brasileiro mas os planos de governo eles não têm tido atenção para esse problema o problema com as cidades depois a ausência de profissionais arquitetos e urbanistas na maioria dos municípios brasileiros aqui no caso da Bahia por exemplo são poucas os municípios dos 417 que contam com um profissional arquiteto de carreira um profissional com a importância que tem no traçado das cidades no planejamento das cidades na revitalização de áreas da cidade ausentes é como não ter médico e profissionais da saúde cuidando da saúde então é resultado disso que as cidades brasileiras estão doentes nem sempre a questão da assistência técnica para habitação de interesse social esteve na pauta das escolas de arquitetura a arquiteta Josemê é testemunha no meu tempo de formação na década de 80 isso não era pauta não fazia parte do nosso currículo pelo menos a universidade federal que eu estudei ela não fazia parte da grade curricular então eu vim descobrir o que era habitação de interesse social já depois quando eu já estava no mercado de trabalho e que você começa a conhecer as ações de outras pessoas de outros coletivos de outras cooperativas e de outros estados que já vêm atuando a faculdade de arquitetura da universidade federal da bahia tem um curso de especialização em assistência técnica habitação e direito à cidade similar à residência médica professora Ângela qual a razão para criar esse curso hoje nos defrontamos com um grande problema de déficit qualitativo nas cidades dado que essas políticas que produziram novas unidades não foram suficientes para atender a todo o processo migratório que nós tivemos desde o pós-escravatura com populações com baixa escolaridade baixa renda enfim é diante desse contexto que este curso se debruça ele é um curso pioneiro no Brasil ele foi implantado em 2011 aprovado na Proreitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia sendo o primeiro hoje nós já temos outras experiências vindo nessa mesma forma de atuação dando dados globais até então nós temos muito a comemorar temos 54 professores da Faculdade de Arquitetura e de outras faculdades como professores colaboradores atuando já tivemos 73 residentes formados a maioria em arquitetura mas também absorvemos o pessoal que nos procura vindo da área de serviço social direito engenharia o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul lançou um projeto em plena pandemia com um título que parece óbvio mas é ousado nenhuma casa sem banheiro Tiago isso quer dizer quantas casas especificamente no estado do Rio Grande do Sul 11 mil famílias segundo o IBGE não tem banheiro na sua própria casa nesse momento da pandemia ficar em casa e lavar as mãos é a grande forma é a única forma de enfrentar a pandemia de enfrentar o vírus então o Caldo Rio Grande do Sul junto com o governo do estado e diversos outros parceiros criou esse programa de forma emergencial e estamos colocando recurso para executar projetos e obras de maneira a atender a essas famílias que não tem o mínimo de acesso a saneamento e a higiene dentro da sua própria casa Há uma questão que muita gente não sabe que é a regularização fundiária uma casa erguida sobre um terreno que não pode ser legalizado não é uma solução mas um risco ainda que receba melhorias e que garanta condições mínimas de vida a seus moradores estará sempre ameaçada de ser objeto de despejo judicial ou de outro tipo de ação que expulse seus moradores destruindo qualquer possibilidade de permanência e evolução isso quer dizer que os programas devem restringir sua atuação apenas a imóveis já devidamente legalizados não exatamente mas é preciso examinar previamente se aquelas moradias podem ser regularizadas e há uma legislação que determina em que condições isso acontece em resumo a regularização fundiária é um dos meios para se garantir o direito social à moradia o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito a cidades sustentáveis democráticas e socialmente justas presidente Luciano qual a solução definitiva para as moradias insalubres e precárias A pandemia mostrou que se a cidade não for saudável para uns não será para todos É fundamental que entenda que outras pandemias poderão vir e é preciso que estejamos prontos para dar condições à população de baixa renda de convivência em espaços saudáveis capazes de abrigar as necessidades de cada uma das famílias Infelizmente nós temos colocado a coabitação como o principal foco e estamos produzindo unidades habitacionais lógico que nós sabemos que essa produção de novas unidades habitacionais é para resolver o problema do desemprego mas não e não para resolver o problema do déficit habitacional O déficit habitacional brasileiro é resolver o problema na inadequação e o problema da inadequação se resolve fazendo melhorias habitacionais A resposta que a população precisa é o combate à inadequação e esse combate é feito através da produção de melhorias habitacionais E o programa Minha Casa Minha Vida não resolveu esse problema arquiteto Luciano? O programa não exigiu que os projetos que os núcleos habitacionais fossem localizados em espaços urbanos estruturados com saneamento com equipamentos de lazer de atendimento à comunidade e também da mobilidade urbana Eu tenho tudo próximo Eu tenho a escola das crianças que é próxima A rede de saúde aqui por mais que muitos lugares tenham dificuldade aqui eu não tenho o que reclamar porque é bom A clínica da família é próxima eu tenho o UPA que é próxima então eu tenho tudo próximo da casa Além da comunidade a minha casa é um foco bom um lugar bom eu tenho a atividade da violoninha porque aqui minhas filhas vão e participam então sempre entendeu? Então daqui eu não sairia porque aqui é um bairro maravilhoso que eu tenho todo mundo respeita meus filhos meus filhos é respeitados eu sou respeitada eu preferia ficar aqui na minha casa do que mudar porque o meu medo maior é somente a estrutura mas eu gosto de morar aqui lá fora a gente paga muita coisa e para morar lá fora a gente tem que ter uma ganinha mais alta para pagar as crianças a gente tem que pagar água, pagar luz pagar esgoto petróleo essa coisa eu não vou ter condição se existisse um financiamento do governo eu aceitaria para poder estar fazendo a reforma da minha casa porque meu sonho é poder estar reformando aqui aceitaria aceitaria claro que eu aceitaria a reforma aqui até pelo menos está na minha filha Luciano Guimarães tem mais uma questão relevante a assistência técnica para habitação de interesse social além de um direito tem que ser entendida como uma necessidade de saúde pública e por isso transformada numa política de Estado assim como é o SUS que atende a população na área da saúde para o bem do Brasil essa pandemia certamente vai acabar um dia mas tomara que em nosso novo normal todos tenham direito a uma moradia digna salubre confortável para que o caso da dona Dalva não seja apenas uma louvável exceção e sim regra a valer para milhões de brasileiros que em eggs agradecemos para que o billions Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto